E aí gente, mais um vídeo, falei pra vocês que eu ia gravar direto, querida, hoje o que que eu vou fazer? O vídeo do lixo ao luxo, eu venho com esse cabelo aqui todo amarrado, né, feio, já esculachado, essa cara sem bem aqui nenhuma Pra mostrar pra vocês, né, às vezes é aquela, você tem que sair amanhã e você tá assim, desse jeito assim Aí tu vai lá, tu acompanha esse vídeo e tu faz passo a passo Antes desse vídeo começar, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra quando eu postar vídeo já chegar pra você, tá bom? Mas vamos lá pro que interessa, vamos lá pro banheiro que eu vou cuidar desse muco agora E aí 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 Pra sobrancelha de sombra da Ruby Rose Eu Às vezes Às vezes não Sempre, né Eu pego essa daqui Que é mais ou menos da cor da minha sobrancelha Eu acho, né E o que eu faço? Eu vou preenchendo ela Vocês vão ver a cagada Que eu vou fazer Mas depois que eu não passar o corretivo vai ficar melhor, entendeu Depois, gente Disso Eu venho Com esse corretivo aqui, ó Não sei pronunciar essa palavra Acho que é o Luiz Lance Luiz Lance, Luiz Lance, não sei Enfim Fica cagado Fica cagado Mas no final dá tudo certo Agora O que eu vou fazer? Pego a esponjinha Tá toda sujinha, tadinha Mas vai essa mesmo Vou batendo aqui, ó Até sumir esses paranauê todo Aí depois o que eu faço? Vejo aonde que tá uma diferente da outra Tá vendo, né Que tá bem cura Aí a gente vai lá e conserta Aí, gente Depois Do corretivo Eu venho com minha basezinha A minha é porque tá o contrário É porque tá o contrário aí Mas a minha é L19 É da Ruby Rose Mas é muito boa A gente vai e taca A gente vai e taca base na cara Sem pena Sem pena, bicho Fazer aquele reboco A gente vai ficar igual uma princesa Meu pincelzinho E aí, gente Cabelo Depois de ter passado tudo Tá bonitinho Tirando essa sofriceira Que tá meio esquisita, né Mas é o que eu falei pra vocês Ela está sem fazer Né Então o desenhado dela Está meio estranho Mas ela fica assim mesmo E depois disso Eu venho Com a benção Ai, esse negócio tá me incomodando Venho com esse lápisinho aqui, ó Bonitinho Não tem marca Não sei a marca dele Não tem marca Depois eu venho com o meu rímel Da TG Que esse rímel é muito bom Depois quando acabar ele Eu vou comprar outro Que ele já tá quase acabando Passo Gente Eu não passo sombra Por quê? Porque eu não sei Passar sombra, né Porque eu faço aquela sombra Igual de palhaço Já tô com essa sobriceira aqui, né Linda Eu tô achando bonita, né Pra quem não sabia fazer nada Aí Depois eu vou achar Que eu vou aprender a fazer Né Aquelas sombras, né Que a reblogera faz Aquela coisa linda Depois, gente Eu venho com esse iluminador Belly Angel Sei lá, Belly Ih, gente Não sei o nome de marca De coisa, não Venho com ele Meu pincelzinho Passa aqui Porque a gente tem que tá bem iluminado, né E passa aqui, ó Sei nem o nome disso aqui Nessa parte aqui Quem gosta de bastante iluminado Faz igual a minha Igual a minha Taca iluminador Do outro lado a mesma coisa Depois disso, vocês o quê? Vocês vão pegar um papel Isso aqui foi o que eu limpei A burrada que eu fiz Que eu fiz Limpar a boca Que tá com o excesso de base Você passa um batom Eu escolhi esse aqui da Queen Ele é rosa Ele é lindo Você taca na boca Gente, sua make está o quê? Pronta Só solta o cabelo E bota uma roupa Peraí que eu já volto Trap 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 Money Money This shit got me in my feelings Gotta be real with it Yeah Kiki Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me Cause I want you And I need you And I'm down for you Always KB Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me Cause I want you And I need you And I'm down for you Always But the new me Is really still around me I swear you gotta feel me Before they try and kill me They gotta make some choices They running out of options Cause I've been going off And they don't know when it's stopping And when you get the top And I see that you've been learning And when I take the shot And you spend it like you earned it And when you popped off On your ex You deserve that I thought you... É isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Deixa seu like Se inscreve aí no canal E... É esse o resultado Se você gostou Deixa seu comentário, gente Porque eu posto vídeo E ninguém comentar nada Não sei se você que parece Parece que eu tô falando sozinha Tô falando sozinha Por acaso Acho que não tô, né? Aí, ó Tu bota uma rangola Tu vai linda e vê-la Se você gostou Então deixa seu like Até o próximo vídeo, gente Tchau 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 Tchau